Oi gente, o vlog da SISI aqui direto de Nova York pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho do que é meu dia a dia, o que vai ser o meu dia a dia nessa semana de moda. E como hoje a gente não vai cobrir nenhum evento de moda, a gente veio conhecer a Cris Avenida. E uma loja que eu indico pra todo mundo conhecer, que é linda, tem todas as marcas mais incríveis, é a SAG. Eu gosto do que é o maior que a gente tem que mudar. Oi meninas, agora nós estamos na Times Square, que é um lugar lindo, bem turista, tem várias rochas bacanas, que é um lugar que eu também recomendo pra vocês quando verem a primeira vez aqui em New York. Tá legal? Essa é muito linda, tem um lugar muito mais aí dentro. Oi meninas, nós estamos no Sorro, que é um lugar incrível pra vocês conhecerem. Tem bares, restaurantes, várias lojas super incríveis. E mais interessante ainda, agora na semana de moda, tudo virou um buchicho, né? David Beckham, todo mundo por aqui. Então vale a pena vocês virem, conhecer os restaurantes, bater perna. É um lugar muito bacana, vale realmente a pena conhecer. E aí 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 E aí